Aleluia! Glória a Deus! Mas eu preciso de um milagre Transforma minha vida em um esforço Mas tem o que eu vejo no último dia Estou tentando sentar minha alegria Tanto desde o último acervo Mas eu preciso de um milagre Com a minha terra e meu ver E aí eu vou te dar o dia e se ele tiver E aí eu vou te dar o amor de Deus a te Vivo, sonido, nominho e dor Temos isso, eu vou te dar o seu milagre Amém. Amém. Estou precisando do meu amor, E eu, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL